O Grau Técnico de Marabá promove durante esta quinta a Feira de Empregabilidade, oferecendo a oportunidade do primeiro emprego aos alunos da unidade e ao público em geral. A Feira de Empregabilidade Grau Técnico reúne uma série de empresas e oferece, além da oportunidade do primeiro emprego, capacitação para os profissionais atuarem no mercado de trabalho. Samuel Nascimento comenta que o objetivo da feira é garantir aos jovens a possibilidade de uma primeira experiência profissional. Hoje o Grau Técnico está com esse projeto social, é o Grau Social, na qual nós abrimos a escola para todo o público de Marabá e região que está precisando do primeiro emprego. Nessa variação, a nossa sociedade está sofrendo muito, a empregabilidade do Brasil inteiro está diminuindo. Então o Grau Social abre as portas para estar aí ajudando a você que ainda não conseguiu um emprego. Durante todo o dia o Grau Técnico vai estar realizando. Ainda conforme Samuel, aqueles que buscam o caminho da capacitação, com cursos técnicos e profissionalizantes, largam na frente nas seleções das empresas. É por isso que o Grau Técnico também procura ofertar os melhores cursos técnicos para você, para quem precisa dar uma melhorada no currículo. Porque você sabe, a capacitação hoje é o essencial para quem procura um emprego. Se você não tem capacitação, infelizmente, as empresas não optam tanto assim por você. A Feira de Empregabilidade do Grau Técnico Marabá acontece até o fim da tarde, com uma série de palestras, cursos, elaboração de currículos e, por fim, o processo de entrevista e seleção. A Feira de Empregabilidade do Grau Técnico Marabá está realizando.